Mas eu sei que me amei, que amei, que amei, que amei Que amei, que amei, que amei Será que eu me amei, que me amei Para dar meu coração, para ter a força Para a bênção, só me fazer feliz E o destino feliz, e o vento no nariz De uma pedis, e foi assim que o amor Nosso amor é feira, feira Porto da beleza, fria de Maria E o meu jardim da vida Recebou o agulhão, no pé que brilha com Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Recebou o agulhão, no pé que brilha com Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Meu jardim da vida Era o fim, não sei, o medo, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Todo lugar de vez, onde foi? Eu sou assim que amei, que amei, que amei E amei, que amei, que amei E a minha luz, e me perda É tão assim, com tanta força Parece força fazer feliz Que te tinha um país Que veio como um país De uma voz de ris E foi assim que eu vi Eu sou assim, com tanta força Voltei a minha filha de Maria E o meu jardim da vida Receita o meu meu Do reino da Maria Em uma calina, na cena E o meu jardim da vida Receita o meu meu Do reino da Maria Em uma calina, na cena Eu já te prometo, recebo a honra do pé que não tem mania, quem mata me vai nascer. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí